Bora, coroa, vai, ó, vem, vem O cara vai só se mexendo, vai O pera dos teclados Eles só tem carro x Que tá na smart fit Camisa da sala Ele tá redor que nós Seu cabelo vai grisar O fissão é imprensar O homem tá O vocal vai Eu coroa, eu coroa, eu coroa E a maminha fica muito boquinha Cama de estrola Eu coroa, eu coroa E na dama só Eu coroa É a Bima é uma auto-peça, velho? Eu coroa, eu coroa Eu coroa, eu coroa Eu coroa, Jack Brown Eu coroa, eu coroa Brasil, comendo o chão E ele só tem carro x E ele só tem carro x Que dá na smart fit Camisa da alcool boss Ele tá melhor que nós O cabelo é grisar O cabelo é grisar Profissão é imprensar O homem tá ensorado Eu coroa, eu coroa, eu coroa E a maminha fica muito boquinha A cama de estrola É o coroa É o coroa É o coroa É o coroa Eles só tem carro chique